O governo federal adiou para o começo do ano que vem o aumento no imposto sobre produtos industrializados, IPI, que incide sobre o cigarro. A decisão de aumentar o valor do imposto foi tomada pelo governo no mês passado e definia que o preço mínimo do março seria de R$ 3,00 a partir de dezembro deste ano. Se a cobrança for repassada pelos fabricantes, a expectativa é que o consumidor pague cerca de 20% a mais pelo produto em 2012.